Música Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos encerrar esse ciclo de vídeos sobre o sacrifício Vamos encerrar mais ou menos Porque eu pretendo trazer aqui a análise de duas obras Que também trabalham com a questão do sacrifício A Festa de Babette, da Karen Brixen Um conto que também tem o filme E o filme O Sacrifício do Tarkovsky Aqui no canal nós temos duas obras do Tarkovsky analisadas Que é Solaris e Stalker E agora teremos mais uma, O Sacrifício Nas próximas semanas é aí, portanto Vamos estar conversando sobre essas duas obras Mas o vídeo de hoje, no qual nós vamos encerrar Digamos assim, a parte mais teórica Nós vamos estar apresentando para vocês O livro que foi o responsável por ter me dado a ideia De criar esse ciclo de vídeos O livro do José Carlos Pereira A eficácia simbólica do sacrifício O livro do José Carlos Eu quando li fiquei interessado, gostei muito E uma leitura dele foi que me fez criar esse ciclo de vídeos O livro vai nascer de uma dissertação de mestrado sua Ele é formado, é graduado em teologia e filosofia Tem um mestrado em ciências da religião E tem doutorado em ciências sociais Esse livro inicialmente era uma dissertação de mestrado E ele acabou fazendo o livro O livro vai trazer a órbita Aquilo que está orbitando Em torno do bom Jesus crucificado Do santuário do Porto das Caixas Porto das Caixas é um distrito de Itaboraí Itaboraí fica lá no Rio de Janeiro Na Baixada Fluminense Uma região pobre, uma região miserável Uma região violenta E o José Carlos vai fazer Todo o seu livro Gira em torno do santuário Do bom Jesus crucificado Do Porto das Caixas Essa imagem do bom Jesus crucificado É uma imagem que já fazia sucesso No século XVII Mais um sucesso no anonimato Um sucesso na calma Mas em 1968 Ano emblemático Ano do regime militar aqui no Brasil Ano da revolta estudantil Do movimento hippie Um ano bastante simbólico Em 1968 A imagem do bom Jesus crucificado Irá verter sangue Das suas chagas E isso transformará O Porto das Caixas Vai transformar num centro Devocional popular nacional Pessoas do Brasil inteiro Vão lá para o Porto das Caixas Para pagar as suas pedidas Fazer os seus pedidos Pagar as suas promessas O distrito tem um crescimento violento A partir então de 1968 O ano do milagre O distrito vai crescer Vão construir lá um santuário A cidadezinha vai se movimentar muito Principalmente com os romeiros ali De Minas Gerais São Paulo Que vão acudir ali em massa Vão se dirigir em massa Para Porto das Caixas Nos últimos anos Porto das Caixas Vai entrar numa decadência Muito grande Ela está retornando aquilo que era Vão minguar os romeiros O Zé Carlos Pereira Ele vai fazer todo um trabalho Um levantamento historiográfico da região É um trabalho muito bem feito que ele faz Vai fazer um estudo do sacrifício O estudo da eficácia simbólica do sacrifício Ele vai trabalhar principalmente Com o René Girard René Girard vai ser o seu principal teórico Então o desejo mimético O sacrifício A violência A rivalidade A eficácia simbólica Esses conceitos tão caros A esse filósofo Vão ser muito bem trabalhados Esses conceitos que nós abordamos Abordamos nos nossos vídeos Antes de terminar o vídeo Quero mostrar uma coisa para vocês A minha mulher descobriu que eu estava lendo o livro E eu estava falando para ela do livro Que eu estava lendo E ela me comprou isso aqui Eu não quis contar como que comprou Mas ela descobriu isso aqui e comprou É uma medalhinha do bom Jesus Crucificado do Porto das Caixas Alguém Tem uma data aqui embaixo Da medalhinha Que é 7 de junho De 1981 Alguém Recebeu essa medalha E deve ter contribuído E contribuiu, claro, financeiramente Para a construção De uma nova catedral De um novo santuário Ali para o bom Jesus Do bom Jesus crucificado Aqui em cima nós temos A imagem do bom Jesus crucificado E aqui embaixo A medalhinha do santuário Então alguém que contribuiu A sua medalha Veio parar aqui nas minhas mãos E agora faz parte de Muitas outras Muitas outras Quinquilharias existenciais Que eu vou guardando aí No decorrer da minha vida Essa aqui Está lá no lugarzinho de destaque Essa medalhinha Do bom Jesus crucificado Do porto das caixas Então A eficácia simbólica do sacrifício Do José Carlos Pereira Espero que vocês tenham uma boa leitura Até o próximo vídeo, pessoal Tchau